Olá gente amigo, aqui é a companhia do Carro de Vácio de Viva Quina, olha a gente abrindo a Serra Talhada, a gente tá dando uma passadinha, mostrando algumas imagens aí pra todos vocês, muito bonito aqui essa região, o gado do pasto, fazendo um aqui pra baixo, lá em cima é a Cachoeira, parte de Cachoeira 2, desde quando a gente visita, quando dá tempo, a gente faz aí uma visita aqui na cidade, o município de Serra Talhada, visitando aí, essa região, Serra Talhada tem muita natureza, muita coisa bonita, de se ver, a gente sempre mostra na TV Váquina, a gente sempre acompanha aí na TV Váquina, olha que bonito, pelo cenário, ali é a Serra Talhada, a Serra Grande a gente vê de longe, a Serra Talhada, detalhada fica a 406 km de Recife, que é a principal cidade do sertão do Pajéu, o sertão do rio, o rio Pajéu, né, o rio que passa aí e desagradão de São Francisco. Então é isso, queria abraçar aí a todos vocês que estão sendo acompanhados, vendo aí, é a TV Váquina, trazendo imagens do nosso rio do sertão do Pajéu, passando o Serra Talhada. Vou puxar mais um pouquinho, e aí a gente encerra esse vídeo, olha que bonito, a gente vai passar aqui na entrada, a entrada que vai para a Paraíba, encerra o nosso dia nessa estrada, para a gente puxar a barragem, a barragem que a chuva lá vai para trás. Tchau, gente.